Fala pessoal de casa, como é que vocês estão? Tudo bem? Uma ótima terça-feira para vocês, dia 1º de novembro e hoje é uma data muito especial para quem gosta dos Red Hot Chili Peppers porque é aniversário do Anthony Kids, nosso amigo que está há 60 anos de pura droga e salada fazeram muito sucesso para a gente, fazendo muita música boa e contribuindo Valentino Rossi também fez aniversário semana passada, acabou de passar aqui de moto o Anthony continua fazendo muita música boa e contribuindo para o universo do rock com sua voz marcante, hoje é aniversário dele, ele faz 60 anos de idade como vocês viram aí na foto, ele está em excelente forma, acabou de fazer uma turnê com uma caralhada de show, uma porrada de país diferente e eu resolvi separar duas músicas de cada álbum para mostrar para vocês aqui a minha listinha de músicas que eu gosto, de repente vocês não conhecem alguma música que eu listei aqui, daí vocês podem ouvir e depois me dar opinião se quiser já também deixar sua opinião aí nos comentários a respeito de quais músicas vocês gostam pode deixar aí, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like por favor que isso me ajuda demais, manda para alguém e ativa o sininho também para você não perder nada, valeu? Vamos começar, o primeiro álbum do Red Hot Chili Peppers que eu peguei aqui foi o Blood Sugar Sex Magic em ordem cronológica, o álbum de 1991 a primeira música que eu coloquei aqui foi Breaking The Girl e a segunda Under The Bridge são duas músicas que eu sou completamente apaixonado e são duas músicas muito famosas da banda, a gente escuta aí bastante e Breaking The Girl é uma música que eu tenho ouvido muito nos últimos meses é uma música extremamente envolvente, com uma batida maneira inclusive tem um vídeo no YouTube do making of deles compondo essa música foi muito engraçado, porque eles fizeram... você ouvindo a música você percebe que tem muitas sonoridades diferentes eles fizeram vários desses sons com coisas que nem são instrumentos musicais prioritariamente então é uma música bem interessante, com uma percussão muito legal eu adoro Breaking The Girl o Blood Sugar Sex Magic é do ano de 1991 foi o primeiro álbum deles de sucesso mundial, assim, até onde eu sei pode ser que eu esteja errado número dois então as primeiras duas, Breaking The Girl e Under The Bridge Under The Bridge também musicaço hino internacional aí, com 700 trilhões de reproduções no Spotify e no YouTube segundo álbum, One Hot Minute, de 1995 esse álbum aí foi com o Dave Navarro como guitarrista é um álbum muito negligenciado, que eu adoro, tá? tem várias músicas fodas, é difícil escolher duas mas eu escolhi Aeroplane e My Friends, são duas músicas que eu adoro desse álbum One Hot Minute, Dave Navarro mandou ver infelizmente ele não tava na nomeação do Red Hot Chili Peppers a estrela da calçada da fama, eu acho isso uma puta injustiça ele deveria estar lá na minha opinião, assim como o Josh mas... escolhas deles, né? então, Aeroplane e My Friends, são as duas do One Hot Minute, do ano de 1995 terceiro álbum, Californication, de 1999 primeira música, Californication, não tinha como ela ficar de fora segunda música, Road Tripping, inclusive eu ouvi Road Tripping hoje ouvi ontem, ouvi anteontem, tenho ouvido com muita frequência também cara, é uma música com uma poesia absurdamente linda uma sonoridade muito agradável, backing vocals extremamente bem colocados pelo John Fruchanti e é uma música que eu amo o clipe é muito legal, a galera surfando, tem uma vibe muito legal e eu criei uma identificação muito maneira com essa música porque esse ano eu passei por Big Sur que é um pedaço da Pacific Highway que é a estrada que liga Los Angeles a San Francisco e nessa música tem um trecho que ele fala de Big Sur então pra mim, gerou um significado especial no meu coração é uma música que eu adoro quarto álbum, By The Way, de 2002 então vocês veem que na década de 90 os caras mesmo mandaram ver One Hot Minute, Blood Sugar, Sex, Magic e Californication entre 1990 e 1999 2002 veio By The Way By The Way tem muita música maneira também eu escolhi a primeira música, é uma música que não é muito comum muita gente provavelmente aí não conhece mas é uma música linda demais ela tem uma melodia muito foda que é a Tear ouçam essa música, Tear quer dizer lágrima ouçam essa música que ela é muito foda e a número 2 que eu escolhi foi The Zephyr Song uma das minhas músicas favoritas da banda sempre é uma música muito animada ao vivo muito foda, todo mundo canta, é legal pra caralho The Zephyr Song é bom demais quinto álbum, Stadium Arcadium, de 2006 ano da Copa do Mundo lá na Alemanha primeira música, Snow Snow não tem como né é um dos maiores hinos da banda e a segunda música, Desecration Smile é uma música que não é muito conhecida também o Stadium Arcadium é um álbum difícil de você numerar suas músicas favoritas porque ele tem música pra caralho e é muita música boa então Stadium Arcadium de 2006 primeira música, Snow segunda, Desecration Smile Snow todo mundo conhece tem aquele riff famosão que o John Frutianci criou e o refrão, porra é um hino e Desecration Smile tem uma letra muito legal uma vibe muito uuuuh Califórnia, rock'n'roll vamos surfar, fumar maconha e dar o cu número 6 é o álbum I'm With You de 2011 em 2011 é muito foda porque foi um álbum feito pelo Josh Klinghoffer, que é um guitarrista que eu amo ele é muito negligenciado ele é muito subestimado mas é um cara muito foda que cria melodias muito fodas é um excelente compositor e ele fez muita música maneira que as pessoas não gostam só porque ele fez porque se fosse o John fazendo essas músicas todo mundo ia chupar o ovo dele então, I'm With You de 2011 eu coloquei duas músicas aqui também a primeira, Polystation ouçam porque é muito foda tem piano, é muito linda e a segunda, The Adventures of Rain Dance Meg, que eu acho que foi a música mais tocada desse álbum a mais famosa que é aquela que eles gravaram nesse prédio aqui lá em Los Angeles em Venice Beach onde eu fui e é um lugar incrível também número 7 álbum número 7 The Getaway de 2016 segundo álbum com o Josh Klinghoffer como guitarrista principal o único guitarrista da banda no caso primeira música Dark Necessities segunda é Goodbye Angels são duas músicas que porra, eu sou completamente apaixonado são as duas minhas favoritas desse álbum Dark Necessities tem até a tatuagem aqui do refrão dela cara, são duas músicas muito boas que infelizmente a gente não vai mais ver ao vivo porque o John não vai tocar mas foda demais esse álbum de 2016 tem a menininha com o urso e tal na capa essa capa aqui número 8 Unlimited Love de 2022 foi o álbum que saiu se eu não me engano em abril desse ano primeira música It's Only Natural e segunda música Black Summer são as duas minhas favoritas desse álbum Black Summer foi a primeira música que eles soltaram teve aquele lance de vazar a música antes e tal foi a primeira música que eu ouvi desse álbum e a primeira vez que eu ouvi quando chegou no solo eu chorei, cara de verdade ele é muito boa é, música bem clichê bem fácil de cantar parece que eu já ouviu essa música antes porque ele é muito similar a várias outras músicas deles e o Anthony canta as músicas são muito parecidas em as levadas de bateria em geral o time da guitarra a voz do Anthony então isso acontece em muitas músicas do Red Hot Unlimited Love de 2022 primeira It's Only Natural segunda Black Summer It's Only Natural foi a única It's Only Natural e Black Summer foram as duas únicas músicas desse álbum que a primeira vez que eu ouvi eu falei caralho que música boa mas It's Only Natural eu gostei mais ainda o solo dela é absurdo tem uma duração bem longa é maravilhoso nono álbum Return of the Dream Canteen de 2022 foi o segundo álbum que eles lançaram esse ano primeira música eu coloquei Eddie e segunda música Peace and Love são duas músicas que os vocais do Anthony estão muito bem encaixados os refrões são muito bons refrões ou refrãos refrões eu acho são muito bons e são duas músicas que eu adorei são as duas desse álbum que eu mais escuto essas músicas que eu selecionei selecionei principalmente do Californication pra cá foi muito difícil escolher duas porque eu gosto de muitas músicas desses álbuns deixei Scar Tish de fora Can't Stop By The Way são músicas marcantes mas eu escolhi que músicas que os vocais do Anthony são muito agradáveis pra mim poderia ter colocado pelo menos cinco músicas desses últimos álbuns facilmente de cada álbum dos últimos galera esse aqui foi o meu top 18 duas músicas cada álbum nove álbuns foi o meu top 18 eu não coloquei músicas dos álbuns anteriores ao Blood Sugar Sex Magic porque eu simplesmente não escuto não gosto do estilo então deixa nos comentários a sua opinião se você curte essas músicas que eu escolhi que eu coloquei aqui fala as músicas que você acha pode botar uma lista aí de duas melhores de cada álbum e a gente troca uma ideia nos comentários valeu vejo vocês no próximo vídeo fiquem com Deus um grande abraço e até a próxima